Top 5 personagens consistentes. Tem alguns que por mais que as coisas mudem, ainda dá pra se dar muito bem com o personagem, beleza? Primeiro, a Val. A Val possui status incríveis pras suas armas em combinação com seu kit de ataques fortes. Apesar do ataque meio baixo, a espada não possui muitos problemas pra construir dano. E ainda, é claro, levando em consideração uma das melhores SIGs pra botar pressão na Edguard. Já na Gauntlets, algumas leituras conseguem fazer um bom estrago. Caso contrário, todos os ataques aéreos colocam o oponente em uma posição de desvantagem fora do mapa. Qualquer coisa, se você se distanciar muito do mapa, ela tem bastante speed pra voltar. Hattori e Kodi. Apesar da defesa e dano relativamente baixo, eles possuem espada, o que já coloca eles em um bom lugar. A Hattori possui a Spear, que consegue ter opções simples e efetivas. O Kodi com arco consegue colocar pressão no oponente facilmente, seja com o oponente no chão ou no ar. Ambos possuem opções com as SIGs muito interessantes e que conseguem fazer um estrago na hora certa. Além de serem personagens muito rápidos, que pode ser um pouquinho complicado pro seu oponente lidar. E destaque pra Hattori, viu, que no 2v2 consegue fazer um estrago com a lança. Mordex. Apesar do Mordex não ser o lane range no momento com as armas mais bufadas, dependendo de quando você tá assistindo esse vídeo inclusive. Mas mesmo assim, consegue ter opções incríveis que dão muito resultado nas partidas. Com duas armas de leitura e que se você ainda conseguir encaixar uma SIG, pode mudar totalmente o rumo da partida. E lembrando gente, caso você esteja gostando do vídeo, considere se inscrever, beleza? É nóis. E por último, mas não menos importante, Kaya. A Kaya, desde que começou a aparecer mais nos campeonatos, se provou ser um lane range muito complicado de lidar. E um dos motivos, que são as SIGs que conseguem se encaixar em momentos diferentes, os status dela são muito bons. Uma defesa alta e uma speed alta é um combo incrível. E se torna muito complicado de dar Kion em um lane range com essa combinação de status. Inclusive, apesar dos nerfs nas SIGs dela, continuam muito boas. E além de tudo isso, gente, ela possui duas armas incríveis. O top 5 vem acabando por aqui, mas eu faço vídeo falando sobre os personagens enquanto eu jogo com eles, lá no canal secundário, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo pra vocês e, gente, até a próxima, tá? Obrigadão por quem assistiu até aqui, tá? Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí